Band News Amigos do site da Band News FM Rio de Janeiro, um dia mais calmo para os principais mercados de risco em todo o mundo, dia, mas ainda assim, dia de grande volatilidade, muitas ações para as bolsas e juros e também para o dólar no mercado internacional, tudo derivado do noticiário envolvendo principalmente a Turquia. Por lá o ministro das Finanças disse que continuará a produzir medidas para estancar a desvalorização da lira turca, os empresários empurrando o governo, pressionando o governo para medidas mais rígidas de política monetária e também para controle da inflação e o presidente Erdogan dizendo que vai fazer um boicote aos eletrônicos provenientes dos Estados Unidos. O quadro ainda é de risco para as moedas de países emergentes e por aqui a Bovespa também foi um pouco afetada pelo vencimento do mercado de índice futuro que acontece amanhã. Nos Estados Unidos tivemos alguns indicadores importantes sendo anunciado, preço dos importados estáveis, muito por conta da queda do petróleo no mercado internacional no mês de julho e a diplomacia americana pedindo uma solução rápida da Turquia com relação ao pastor americano preso, acusado do golpe de 2016 contra Erdogan. A China pedindo uma solução para a OMC sobre tarifação de painéis solares provenientes dos Estados Unidos e por aqui o IBGE anunciando que o volume prestado de serviços no mês de junho subiu 6,6%, no ano uma queda de 0,9%, muito influenciado pela greve dos caminhoneiros no mês de maio e principalmente transportes que cresceu 15,7%. Do lado político vários candidatos falaram hoje no encontro mas a grande novidade foi o candidato Haddad, vice de Lula até aqui dizendo que vai acabar com o oligopólio do sistema financeiro e que os banqueiros vão sofrer o impacto disso e isentando os ganhadores de salário até 5 salários mínimos de imposto de renda e tributando mais fortemente as grandes fortunas. Resultado disso, Bovespa em mais um dia de recuperação, 1,43, índice em 78.602 pontos, dólar por aqui oscilou bastante entre positivo e negativo para fechar negativo em 0,68%, moeda americana cotada a R$ 3,86. Amanhã dia de indicadores importantes nos Estados Unidos, venda de varejo, produção industrial, estoque nas empresas e também dados de mercado de trabalho e por aqui vamos ter o IBCDR, uma prévia do PIB referente ao mês de junho e consequentemente o segundo trimestre. Mas isso é papo para a gente bater amanhã. A Band News FM está em todas as redes. Não deixe de se inscrever e seguir nossos canais.